Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Dia 24 de novembro de 2021, o poderoso Falcon 9 da SpaceX lança para o espaço a missão DART, teste de redirecionamento de asteroide duplo na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, Cali para os íntimos. A primeira missão ousada da NASA para testar tecnologia de destruição vai desviar um asteroide, um não, dois, importante missão para uma futura defesa da Terra, caso algum asteroide atrevido se intromete pela nossa atmosfera azul, missão DART, construída e gerenciada pelo Laboratório de Física Aplicada, Jones-Hopkin, APL, APL, terá uma missão diferente, autodestruição, na verdade, a missão da sonda espacial será a colisão contra o satélite natural de um asteroide, E por quê? Porque a NASA quer, horas, brincadeira, o asteroide impactado nada de mal pretende fazer para a Terra, será apenas a cobaia para testes de novas tecnologias, e se der certo, a lua do asteroide será empurrada contra ele, desviando o asteroide que nada fez errado para fora de sua órbita. Será assim, o asteroide orbita o Sol, longe daqui, orbita, orbita e orbita, e de repente, Pei, será colidido pela sua pequena e querida lua, o asteroide deverá continuar a orbitar, mas fora de sua órbita, que tanto tempo levou para desenhar. Após o asteroide sair de sua órbita, vai sair um pouco, não muito, não é fácil empurrar um asteroide, Mas será o suficiente para que esse desvio possa ser estudado daqui da Terra, usando telescópios terrestres, impacto cinético. Esse é o nome do método de deflexão que será usado pela sonda para impactar o asteroide. Importante teste que poderá ser usado para futuras missões em asteroides que pretenderem colidir com a Terra. A missão espacial italiana ASE também participa da jogada. Lançará uma espécie de CubeSat, chamada Lycia Cube, para capturar imagens do impacto, bem como da nuvem resultante da matéria ejetada. O impacto está previsto para os dias de 26 de setembro, a 1 de outubro de 2022. Será assim, Dart chegará de mansinho, acionará sua câmera para localizar a luazinha de 160 metros de diâmetro e desembestará contra Dimorphos a uma incrível velocidade de 6 km por segundo, ou 21.600 km por hora, encurtando a órbita da Lua em torno de Didymos em vários minutos. Quatro anos depois, o projeto ERA da Agência Espacial Europeia conduzirá pesquisas detalhadas de ambos os objetos, Dimorphos, a Lua, e Didymos, o asteroide. A sonda espacial Dart deverá produzir uma cratera em Dimorphos. Cratera essa que será objeto de estudo do projeto ERA, bem como será determinada com precisão a massa de Dimorphos. Antes, mera ficção científica. Agora, fatos reais. É a ciência a favor de todos. Nossa casa será protegida caso algum asteroide tente fazer gracinha por aqui. Desde que tudo dê certo. Vai que dá ruim. O lançamento da missão foi um sucesso. Dart se separou do segundo estágio do foguete. Minutos depois, foi recebido os primeiros dados de telemetria da espaçonave. A partir então, foi iniciado o processo de orientação da espaçonave para uma posição segura e começa a abrir os seus painéis solares. Uma equipe para lá de bacana. NASA, ASE, Agência Espacial Italiana. E ESA, Agência Espacial Europeia. Todos unidos para fazer desta missão uma missão inovadora. Uma missão única. Uma nova conquista do espaço. Uma invasão de privacidade. Uma colisão da Lua que nada tem a ver com o peixe. E esta, por fim, irá descontar toda a sua raiva impactando no asteroide. Para a alegria de um dia podemos viver sem nos preocuparmos com a colisão do impossível asteroide. Um satélite natural do asteroide, Dimorphos, com cerca de 160 metros de diâmetro. E um asteroide, Didymos, com 780 metros de diâmetro, colididos por uma engenhoca terrestre, cujos painéis solares medem 8,6 por 2,3 metros cada um. Tem dois. Esse sistema binário de asteroides foi escolhido como alvo da missão DART, devido ao fato de Dimorphos orbitar Didymos em uma velocidade relativa mais lenta do que o sistema orbita o Sol. E assim o resultado do impacto pode ser medido mais fácil do que a mudança da órbita de um único asteroide. E assim, o homem, não todo homem, só quem gosta de asteroides, continua monitorando os asteroides potencialmente perigosos ou não, a fim de que se um dia algum deles nos oferecer perigo, possamos enviar uma nova missão para grudar no bichão e empurrá-lo para longe daqui. Didymos tem uma lua, mas é bom testar em asteroides sem lua para ver no que vai dar. Eu encontrei um asteroide, o asteroide 2021 TS-88, troiano que só ele. orbita pelas bandas de Júpiter, aquele planeta que é grandão. Mas esse asteroide não oferece perigo para a Terra, e que DART deixe um asteroide em paz. A câmera do DART, o único instrumento da missão, ligará daqui a uma semana para fornecer as primeiras imagens da espaçonave. Pelos próximos dez meses, a dupla de Dimorphos estará a 11 milhões de quilômetros da Terra, onde serão abordados pela DART em um encontro inesperado. Calma, Dimorphos, ser apenas um arranhão. Conta a de Didymos, T, será que vai aguentar o impacto? Espero que goste do vídeo. Deixe seu comentário para eu ler. Eu leio todos, gosto de ler. Hashtag vai fundo da arte. Inscreva-se nesse canal para ver mais vídeos legais. Deixe seu poderoso like para ajudar o canal a crescer. Fui! Se você assistiu esse vídeo no futuro, a missão da ETI não existe mais. Já teve seu destino fatal em 1º de outubro de 2022.